Olá, amigos! Bem-vindos à Expo Superacats Online. Neste período da tarde, nós contaremos com importantes temas relacionados aos setores supermercadista e varejista em geral. Por isso eu digo, fiquem conectados, aproveitem integralmente o tema escolhido e naveguem em nossa feira virtual. Visite os estandes, chame para a sala de negociação e aproveitem as ofertas durante a Expo Super Online. Expo Super, que é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados, conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras. Mais uma vez, agradecemos a confiança, o prestígio e a parceria que nos dão. E continuem conectados conosco, porque bons negócios não podem parar. Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Souza, sou fundador da Vinhos e Soluções, uma empresa focada em consultoria de vinhos. Como especialista da área, eu já atuo nesse segmento há mais de 23 anos. Sou formado pela Associação Brasileira de Sommelier, em São Paulo. E nessa longa jornada, eu me especializei em vários países. Viajei para países como a França, a Itália, Portugal, Espanha. Enfim, a maioria das regiões produtoras onde produzem vinhos, eu passei por ela. Eu atuei também no desenvolvimento da categoria Vinhos e Empresas, que hoje são referências no mercado brasileiro. Entre elas, o Grupo Pão de Açúcar. Iniciei lá aos 18 anos, fiz uma carreira dentro da empresa. E depois eu vim convidado pela Rede Angelone, ao qual eu trabalhei por mais 10 anos. E agora eu estou nessa missão das consultorias. Aproveitando para agradecer a Cates pelo convite, né, e parabenizando por essa inovação. Trazer Expo Super na Cates Online. O momento que nós estamos passando agora de transformação digital, a Cates também saiu na frente nesse sentido. Então, já fica aqui registrado, nos parabéns a toda a organização. Bom, o tema hoje abordado será como impulsionar a venda de vinhos no supermercado. Esse é o meu grande raio de atuação, né, minha grande expertise. Estive aí nesse universo com mais de 25 anos. E o nosso objetivo aqui é apresentar boas práticas e alguns cases que vão impulsionar as suas vendas de vinhos. Então, vou pedir um minutinho só para eu colocar a minha tela. Para vocês eu vou compartilhar aqui alguns números de mercado bastante interessantes. E vamos aqui... Ok, agora eu vou conseguir colocar a minha tela para compartilhar com vocês. Só um minutinho. Agora eu tiro essa tela aqui. E... Perfeito. Então, vamos lá. Já está na tela para todos verem. Então, falando um pouquinho sobre o mercado de vinhos no Brasil, nós estamos tendo aí uma evolução do nosso consumo per capita. Nós estamos falando de um mercado de vinhos que fechou o ano de 2019 com um recorde em volume. Estamos falando de 380 milhões de litros, somando todo o volume de vinhos, tanto nacionais quanto importados. Tudo que foi comercializado no Brasil somou 380 milhões de litros. É por isso que o Brasil é a menina dos olhos azuis. Todos os produtores de qualquer parte do mundo querem estar aqui porque o tamanho da nossa população, com mais de 210 milhões de habitantes, com um consumo per capita de 2, todos os fornecedores querem estar aqui por conta disso. Nós estamos falando de um consumo que fechou com 2,13 litros per capita. E agora, com a situação da pandemia, nós tivemos aí um upgrade bastante considerável no consumo do vinho, que foi realmente considerada a bebida da pandemia. Então, aqui no quadro, vocês podem observar que tem um acompanhamento desde 2014, nessa evolução aqui em milhões de litros. Então, em 2014, nós tínhamos 322 milhões, 2015, 327, 2016, 293, e aí começa a disparada, né? 2017, 325 milhões, 2018, 342 milhões, e 2019, chega aí aos 380 milhões. O consumo per capita, nesse quadro à direita, na parte inferior da tela, percebe-se o quanto o nosso consumo, ele é bastante linear, né? Lá em 2014, com 1,89, 2015, com 1,88, 2016, com 1,68, 17, 1,84, 2018, fomos para 1,93, e 2019, aí pulamos para 2,13 litros per capita. Aqui na próxima tela, já ilustra um pouquinho o episódio da pandemia, né? Esse novo cenário que nós estamos vivendo, né, mundialmente, fez com que os consumos nos lares crescessem, né? Houve um consumo considerável, sobretudo para a venda dos supermercados, que explodiu essa venda, foi mais para 60%. Nós temos aí o episódio dos restaurantes, como fecharam, né? Tivemos aí o lockdown, aí caiu, muitos deles até fecharam, uma situação bastante preocupante no nosso país, porque alguns, infelizmente, nem vão reabrir novamente, e o outro episódio aí, nesses três pilares, é a venda online. A venda online, eu acho que ela avançou pelo menos uns 10 anos, né? Porque chegou para ficar. Todos os e-commerce do Brasil, principalmente aqueles que estavam mais estruturados, viram as suas vendas serem de maneira meteórica. Então, vocês têm aí o ar.com, como líder absoluta do segmento, com as suas vendas extremamente expressivas. Então, é o novo cenário que nós vimos aí, tá? O canal que nós chamamos aí de One Trade, a qual está o restaurante, sofreu bastante, e os supermercados estão aí com a bola da vez, né? Falando um pouquinho da categoria vinhos, e é nessa parte estratégica, se vocês focarem nesses oito quadros que eu estou colocando aqui para vocês, são oito pontos extremamente importantes, vocês vão conseguir ativar a categoria de uma maneira muito exponencial. Então, eu dividi aqui em, primeiro, estratégia e gestão em vinhos, é uma categoria que nós vemos, assim, falta gestão de alguns players, outros já fazem muito bem feito, mas, de uma forma geral, há uma profissionalização aqui para essa categoria, e merece uma atenção bem especial. Ponto dois, é a questão de exposições e o planograma de vinhos, isso muitas redes ainda deixam bastante a desejar. Terceiro, a ambientação das adegas. O quarto, a exploração do cross, vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês, de como explorar, né, algumas zonas quentes dentro das lojas, para que ative cada vez mais a venda dos vinhos. O atendimento especializado, é a coluna dorsal, de todo o trabalho a ser feito com a categoria vinhos, esse atendimento mais próximo, mais encantador, é o que está fazendo a diferença aí no momento. CRM é um tema extremamente importante, e eu não vejo como seguir sem o CRM, inteligência comercial por detrás de todas as ações, de como estamos comunicando com os clientes, de como criar as pessoas, sem CRM é impossível avançar. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre marketing e diferenciação, algumas ações que precisam ser feitas para diferenciar a categoria. E, por último, nós vamos falar um pouquinho dos diferentes canais aí, que os supermercados estão explorando bastante, e podem vir a explorar cada vez mais. Então, passando aqui para a parte de estratégia e gestão, a primeira pergunta que eu faço em todas as consultorias quando eu entro é saber aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então, ponto um, qual é o posicionamento? Poucas pessoas sabem dizer, de bate-pronto, qual é o teu posicionamento no mercado? Como é que você se apresenta? Quais são as tuas forças? Quais são as tuas fraquezas? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Esses são pontos de partilha para se iniciar um trabalho com vinhos. E a grande pergunta, aonde você quer chegar daqui a cinco anos? Sem esses direcionamentos, nós não conseguimos avançar com uma estratégia assertiva, com um acompanhamento mais próximo e com resultados efetivos. Porque tudo isso que nós estamos falando é para gerar resultados. E eles vêm a partir do momento que nós organizamos e montamos um planejamento estratégico para a categoria vinhos. Algo bastante importante e que precisa ser mudada a mentalidade de todos os supermercados, né? É uma nova retomada, uma nova realidade. Então, acaba entrando aqui em cena o gestor. Sai o comprador com o modelo antigo de ficar apertando botões. O comprador hoje assume um papel bastante importante de fazer um gerenciamento fino da categoria de vinhos. O comprador, o novo gestor que conseguir fazer isso com excelência vai conseguir resultados exponenciais. Ele passa a fazer análise de performance. Essas análises de performance é extremamente importante, pessoal. que vocês passam a cada campanha. Ao final de cada campanha, tem que sentar, chamar o time, né? Passar todas as ações que foram feitas e os resultados. Não só das campanhas, mas ações. Decidir fazer uma ação de final de semana. Tem que parar e tem que mensurar essas ações. Ok? Esse é o novo cenário que nós estamos seguindo. Outra grande pergunta do momento, né? Importar ou comprar no mercado interno? Qual é esse time? E eu sempre digo que o caminho é fazer os dois, tá? E dependendo do momento de cada uma das empresas. Que hoje está na moda, todo mundo quer fazer importação, mas é muito delicado, porque para importar, né? Tu precisa fazer uma série de contas, e hoje tem as tradings, né? Tem as consultorias que podem auxiliar nesse sentido. Mas é um dinheiro que você tem que colocar na frente, é os impostos que você tem que colocar na frente. Então, precisa tomar um cuidado, e precisa ser muito minucioso para se fazer uma importação assertiva, tá? E outra, coluna dorsal. Escolher os vinhos certos para o teu portfólio e para o teu público. Esse é o lado mais sensível do negócio de fazer importação, porque senão o tiro sai pela culata. Aquele vinho que vai te ajudar na margem, vai te ajudar, te ajudaria na diferenciação, vai ficar encalhado no teu estoque, e isso vai te gerar um problema tremendo mais à frente, ok? E quando continua comprando no mercado interno? Sim, você precisa das marcas conceito para te ajudar na categoria, dá para construir grandes relacionamentos, né? Com os nossos fornecedores, e a importação vai vir para te fazer um complemento de mix, né? E vai te fazer a diferenciação no mercado. Então, eu diria que teria que fazer uma balança, né? Nessas duas questões, importar e comprar no mercado interno também. Aqui tem um ponto bastante importante, que quando eu chego, a primeira coisa que eu pergunto aos compradores e gestores, quando vamos construir o calendário anual, como é que está sendo feito esse calendário anual? Eu consigo ver todas as ações do ano que eu vou fazer para a categoria vinhos? E a maioria das respostas é não. As ações vão ser implementadas ao longo do ano e ao longo das campanhas. E isso é muito ruim para fazer um planejamento, seja ele de pedido, seja um posicionamento na gôndola, no ponto de venda. Então, a primeira dica que eu dou, começa-se com o calendário anual, pega seu esqueleto promocional, e com esse esqueleto promocional, pessoal, é extremamente importante que vocês tenham um mapeamento das suas exposições na loja. Que é com esse mapeamento que tu vai te direcionar, obviamente, a quantidade e o volume que tu vai comprar, e a força de venda que tu vai ter lá na ponta. Porque não se esqueçam que tudo acontece na ponta. Hoje, por incrível que pareça, ainda tem bastante empresas que ainda não têm o mapeamento, não têm o merchandising bastante apurado, e sofrem bastante. Então, são três pontas extremamente importantes. Calendário anual, junto com o esqueleto promocional, e o mapeamento das exposições das lojas. Ok? Com isso, vocês têm aí, eu coloquei um calendário do ano, desde janeiro até dezembro, vocês começam a traçar as ações, né, e com muita, muita expertise nesse momento, tá? E muita cautela. Nós podemos pegar aqui o verão, que todo mundo deixa o vinho lá, esquecido, e explorar a categoria dos vinhos brancos, dos vinhos espumantes, dos vinhos rosês, dos tintos leves, e dá para se criar várias ações aí ao longo do ano. Lembrando que ainda tem algumas datas específicas, né, tem o dia do Malbec já, tem o dia do Cabernet Sauvignon, então é ficar atento a todas essas datas, e começar a planejar ações ali para incentivar a venda, e a gente trazer uma receita aí mais expressiva para o negócio. Ok? Então, atenção. Construindo ainda a categoria, depois desse planejamento já feito, né, todo o planejamento anual, e vamos pensar que nós estamos construindo e partindo do zero. cuidado com a tua estrutura mercadológica. A estrutura mercadológica é extremamente importante para que vocês não fiquem catando milho para juntar as informações. Tá? Então, aqui eu coloco uma hierarquia para ajudá-los na construção dessa estrutura mercadológica, né, Cada empresa tem a tua estrutura, mas normalmente nós temos o departamento, né, normalmente o vinho está dentro de bebidas, e aí a gente começa a construir dentro de bebida vinho, é muito bacana vocês separarem vinho e espumante, que aí as análises ficam muito rápidas, quero ver só vinho, quero ver só espumante. E aí nós vamos descendo para os subsegmentos, né, vocês precisam ter na estrutura bem claro o tipo do vinho, se ele é branco, se ele é tinto, se ele é rosé, depois vamos descer mais um nível para baixo, que são os países. Então vamos categorizar lá, Brasil, Chile, Argentina, e assim sucessivamente. E, se a tua estrutura ainda permite descer mais um subnível, vocês começam a brincar e colocar até os formatos das garrafas, né, se é de 375, 750, um litro e meio, se é kit, se é bag, se vocês conseguirem fazer essa estrutura mercadológica bem feitinha, a vida de vocês vai, assim, literalmente da água para o vinho, tá? Lembre-se de alguma coisa, com a estrutura mercadológica bem feita, nós também temos que construir os nossos painéis de análise, né, o nosso dashboard, ele tem que estar extremamente, muito bem construído, porque nós temos que fazer as análises rápidas, hoje está muito dinâmico, né, nós precisamos ter todos os números na nossa frente para as tomadas de decisões serem assertivas. Então, atenção, a estrutura mercadológica e os painéis de análise são extremamente importantes, avançando aqui ainda na estratégia, e aí as pessoas normalmente me perguntam, Carlos, por onde é que eu começo o meu portfólio de vinhos? Depois que nós já temos o direcionamento do nosso público, né, de onde eu quero chegar, aí começa-se o desenho desse portfólio. Eu recomendo que o primeiro é a coluna dorsal para se construir esse portfólio, seja o foco em qualidade, tá, é a marca de vocês, é o cliente de vocês que estão esperando, que vocês entregue o melhor para eles. Segundo ponto, tenha uma boa variedade, vinhos que já são reconhecidos no mercado, é preciso ter no teu portfólio, para que tu consiga fazer uma vitrine, e que você seja bastante atrativo para o consumidor, então, hoje é praticamente impossível pensar um portfólio sem as marcas como o Conditor, ou o nosso conhecido Santa Helena, né, são marcas bastante conceituadas, e o cliente vem atrás dela, ok? Os preços têm que estar muito bem afinados, bastante competitivos, vocês têm que buscar as diferenciações perante os concorrentes, não esqueçam de olhar essa pirâmide de preço, isso é muito importante, e aqui vai uma grande dica. Hoje, quase que 60%, 70% da venda do supermercado, são os vinhos até 30 reais. Então, eu recomendo para vocês, que no mínimo 60% do portfólio, seja essa fatia maior. Depois, nós subimos para a linha Standard, que aí vocês precisam ter mais ou menos 20% do portfólio, que são vinhos entre 30 e 60 reais. depois subimos para a linha Lux, que são 15%, com 60 a 100 reais. E ele em cima, no topo da pirâmide, vocês terem algumas cerejas do bolo, né, recomendo que seja 5% do portfólio, com vinhos acima de 100 reais. Então, seria bacana que no Chile você tivesse algumas opções, na Argentina algumas opções, e assim você dá bastante opções para os teus clientes, ok? Atenção a essa pirâmide de preço, que ela é extremamente importante para o teu negócio ser lucrativo, e para que ele tenha um grande giro, ok? Vinhos tem que ter giro, sobretudo porque tem o lance de um vinho oxidar. Então, tem que tomar esse cuidado, ok? O segundo ponto aqui, é com relação ao layout e os planogramas. Pessoal, atenção, facilita a vida dos teus clientes, olhem a árvore de decisão de compra, e vamos trabalhar em cima dessa árvore de decisão, para que o cliente se ache na prateleira. Nós estamos falando lá de um mundo novo para os clientes, e ele chegar na prateleira, e ver os vinhos todos desorganizados, ele não vai se achar, ele vai virar as costas e vai embora, ok? Então, vamos pensar em soluções para os clientes, tá? Então, como é que ele compra? Primeiro, pelo tipo, então, já vem aqui a primeira dica de diferenciação. Muitos players já estão fazendo, estão vindo nessa linha. É uma separação dos vinhos brancos, dos vinhos tintos, dos rosês, e do espumante. Então, meu planograma já parte com essa divisão. Segundo, preciso separar os meus vinhos pela origem, ok? Brasil com Brasil, Chile com Chile, Argentina com Argentina, e assim por diante. Depois, nós podemos ainda fazer um agrupamento pelos tipos de uvas, tá? Então, normalmente, são feitas as verticais, e nessas verticais, vocês já vão colocar as uvas concentradas, e os preços sempre de cima para baixo. Se vocês conseguirem aplicar o tipo, a origem, concentração de uvas, e aí o preço do mais caro para o mais barato, gente, solução completa para os seus clientes, ok? Isso partindo para a parte do layout. Em planograma, é extremamente importante, vocês não podem viver sem um planograma, hoje, ativo, na loja de vocês, para garantir as reposições, né? Para que cada vinho tenha o seu endereço, né? Então, eu tenho visto muitas empresas se perdendo nesse sentido, e vale a pena. Hoje, tem várias ferramentas, tá? Eu tenho, vou deixar meu contato aqui, para que no final, nós tiramos algumas dúvidas. Tem vários profissionais oferecendo ferramentas, tá? De planograma bastante interessantes. Então, invistam. Planograma é extremamente importante, para que você dê uma sequência no teu layout, ok? Ferramenta de venda, atenção. Outro ponto importante, que vale a pena, a fazer esses investimentos, e olhar a adega de maneira diferente, que é a ambientação do setor de vinhos. Aí, eu recomendo que vocês migrem de um conceito de supermercado, com setor de vinhos, para um supermercado com uma adega especializada, ok? Não necessariamente que tenha que ser uma adega, mas que vocês consigam ambientar as módulas de vocês, para quem não tem essa possibilidade, ok? A ambientação é extremamente importante. lembrem-se que a venda é decidida no ponto de vendas, e você ter uma adega com uma boa ambientação, mostra o cuidado que vocês estão tendo com os vinhos, e o consumidor valoriza esse cuidado. Ok? Aqui tem dois exemplos, para nós analisarmos. À esquerda, uma loja, que só tem os vinhos na prateleira, como o arroz, o feijão, sem muito cuidado, e do lado direito, nós já temos um supermercado, dando uma atenção especial para o vinho, e aí, onde o cliente valoriza, e vai sendo cada vez mais referência, nesse segmento. Ok? Aqui vai uma grande dica. Se vocês querem vender de maneira simples, e dar uma alavancada na tua venda, utilizem as áreas quentes da loja, categorias que têm sinergia com os vinhos, e façam exposições. Ok? O nosso cross-selling tem que ser muito bem feito, e bem casado. E aqui vai um plus a mais. Além de fazermos a venda casada, e aqui eu dou um exemplo para vocês, que é um cross no setor de massas, lá no setor de massas, abre-se um espaço, e tu pode expor lá os vinhos, né? Sugerindo o vinho para aquela massa. E isso vocês podem fazer em vários setores pela loja. E quais são os setores que têm sinergia para com os vinhos? Carnes, a padaria, setor de pizzas, setor de queijos, e, propriamente dito, o setor de massas, como vocês estão vendo aí. E aí vocês chamando o marketing, junto nessa empreitada, e se vocês conseguirem fazer algumas comunicações inteligentes, explica para o teu cliente, né? Olha esse exemplo aí que legal. Vai fazer uma massa com molho vermelho? Experimente combinar com o Malbec ou o Quianti. Você já está dando a solução para o cliente. E aí a venda acontece, gente. É impressionante como que as vendas por impulso, hoje na categoria vinhos, ela traz um retorno extremamente satisfatório. Então, invistam nos crosses. Um ponto crucial de todo o trabalho com os vinhos, e todas as consultorias onde eu entro, é uma das partes que, por incrível que pareça, nós empenhamos muito mais energia, porque 50% do teu negócio está aqui. É no atendimento, em quem está lá na ponta, quem está representando os produtores, né? E levando toda a história deles, as características, diretamente para os clientes. São os nossos atendentes. Então, é extremamente importante criar papéis e responsabilidades bem definidos, o que fazer e como fazer. Ele precisa das metas de vendas pré-estabelecidas, metas que sejam atingíveis, ok? Totalmente factíveis, porque senão você vai desmotivar o teu colaborador. Tu tem que remunerar ele de acordo com a meta alcançada, tá? Programa de excelência, um programinha de excelência, pode ser até um checklist mesmo, com pontos positivos e o ponto a desenvolver, que cada colaborador precisa ter. Isso é um acompanhamento, ele vai se sentir valorizado, e todo mundo gosta, né? E precisa de certo monitoramento, ok? Essa é uma injeção que nós damos para a equipe de vendas. Eu sugiro promover alguns concursos de vendas, não precisa ser grandes investimentos, vocês podem pegar aí algumas garrafas de vinho, umas taças, um decanter, e ali se faz uma cesta bem bonita, e faz um concurso com objetivos, né? Isso funciona bastante. O salário, eu sugiro que seja sempre composto com fixo, e aí pelo menos 50% com comissão sobre a vendas, né? Lembre-se que o atendente de vinhos, nada mais, nada menos, é que também o vendedor, né? Ele precisa trazer resultados para a empresa. Capacitações periódicas, nós sempre digo que nós temos que unir, o segredo é o perfil técnico com o perfil vendedor, porque se você tiver um vendedor lá na ponta, que ele só tem um perfil técnico, e vai falar sobre as características da uva, vai falar sobre métodos de fermentação, e ele não tiver essa veia vendedora, não vai adiantar, né? E se ele for muito vendedor, e não tiver o técnico para apoiá-lo, não vai chegar em lugar nenhum. Então, o ideal é juntar perfil técnico, mais vendedor. Os atendentes têm uma carteira, também, hoje formada, é extremamente importante para o negócio, e, além de ter essa carteira formada, é preciso interagir com essa carteira, porque hoje o cliente está muito dinâmico, ele quer ser reconhecido como indivíduo, e ser tratado de forma personalizada. É importante que quem faz o calendário de degustações, lembrando que a pandemia vai passar daqui a pouco, e as atividades vão voltar também. E a degustação, ela é poderosa no ponto de venda, e é ela quem define uma venda, ok? Essas sugiram que as degustações sempre sejam alinhadas com a estratégia da empresa, com a estratégia comercial, para ganhar força, e que o resultado venha de maneira efetiva. Uma degustação, gente, sempre montar uma teatralização para os clientes. Coloca uma exposiçãozinha dos vinhos, com cartaz que nós queremos vender. Se puder chamar um amigo lá do setor de queijos, colocar o queijo também, para ele degustar o vinho com o queijo, tu vai vender além do queijo, vai vender o vinho. Então, essas são as estratégias aí, degustações, que não pode deixar de ter no ponto de venda. E aqui, mas também uma dica que o varejo não vai mais sobreviver sem o CRM, inteligência comercial por detrás das ações. Então, peço pelo amor de Deus a todos que dêem fim à promoção em massa. Vocês estão gastando energia, até cito alguns exemplos, eu fui em uma determinada rede, eu comprei uma garrafa de vinhos, e eles me pegaram o telefone e tudo, e eu passei a receber promoções, só que promoções de detergente, promoções de sabão em pó, de várias categorias, e menos adivinho que foi o que eu entrei nessa rede para comprar uma garrafa. Então, olha só, queimando muita energia e sem foco. Então, faça o cliente se sentir especial, você direcionando uma ação para ele, olhando a cesta dele, nós seremos muito mais assertivos. Tem que ser criadas pessoas, grupos de clientes que têm o mesmo padrão e o perfil de consumo, para evitar esse negócio de mandar o detergente para quem consome vinho. Depois, nós vamos fazer as ofertas direcionadas, e aí, gente, dá para brincar com o CRM aqui, então, eu posso buscar os clientes que mais consumiram Cabernet Sauvignon, por exemplo, e aí eu vou direcionar para ele um vinho da uva Nebiolo, que são vinhos encorpados, e aí eu já vou cruzando e com inteligência, eu vou dizer para ele, o senhor que toma Cabernet Sauvignon, experimente uma Nebiolo, e isso vai ser muito bacana. Depois, nós podemos fazer cruzamentos de categorias, eu posso ir lá e pegar, a cesta de vinho normalmente está composta entre vinho, queijos, azeite e as massas. Eu posso muito bem pegar lá, o meu CRM, os maiores consumidores de queijo, e direcionar uma oferta de vinho para ele, e vice-versa. Então, aqui tem um mundo, gente, muito valioso, não abram um mundo disso. Tem várias ferramentas de CRM no mercado, de fácil gestão, depois vocês podem até fazer contato comigo, eu posso indicar algumas ferramentas, utilizem do CRM, é extremamente importante. Marketing e diferenciação, aqui algumas dicas para tornar a adega cada vez mais reconhecida. Então, sempre que tenha uma identidade na adega de vocês, a construção de uma logo para a adega, uma comunicação e ambientação para comunicar o setor, encartes específicos para divulgação dos vinhos e os serviços, eu acho que isso poderia se explorar muito também dentro da própria página do tabloide, não é só ambientar ali um espaço para os vinhos, e ali vocês podem explorar as características dos vinhos, não é só colocar a foto com preço, coloquem o país de onde ele vem, são informações básicas, simples, e vai orientar o consumidor na ponta. As uvas, o que combina, são tudo informações fáceis de ser exploradas. Embalagens para vinhos, sacolas, caixas, cestas, tudo isso faz uma diferenciação no ponto de venda, e você está entregando uma solução para os clientes, podem ser criadas etiquetas temáticas das promoções, para sinalizar as ofertas, os lançamentos, os exclusivos, os vinhos orgânicos, aqui é um mundo grande que dá para explorar, que você está trazendo soluções para os seus clientes. Ok? O multicanal, o tema que está na moda, é o que nós estamos mais falando no momento, e é bastante importante que nós vamos, abrimos frentes para todos esses canais, como a loja física, ainda temos aquele cliente que gosta de ir na loja, falar com o atendente, pegar produto, comprar produto, mas o site tem que sair, os aplicativos hoje têm que sair, as redes sociais hoje virou um instrumento poderosíssimo de vendas. O WhatsApp agora chegou também, sobretudo para o supermercado de bairro, o WhatsApp é uma solução fenomenal. Então, assim, eu acho que são caminhos que não voltam mais. Ok? O multicanal, lembrem-se do multicanal. E aqui, gente, eu vou deixar aqui os meus contatos, eu espero ter contribuído aí com todos, com algumas dicas, isso são ações que são simples de serem implementadas no ponto de venda, e que as pessoas estão deixando de fazer o básico e que nos trazem um resultado tão bom para a categoria vinhos. Aqui está meu telefone, meu e-mail, fico à disposição para qualquer dica, o que necessitarem, eu estou à disposição. Cuidem do vinho como ele merece, é uma categoria que traz muito resultado para a empresa e que vale todo investimento e o carinho que ela merece. Muito obrigado a todos e até a próxima.